Parece que me contaram que está tudo errado na terra Pare o mundo que eu quero dizer que não aguento mais Tanta lancoria desses caras que enche a boca Ouvirando eu saber as suas orelhas Pare o mundo que eu quero dizer que não aguento mais Desses caras que falam que estão na miséria com a barriga cheia Parece os cachorros morrendo nas tetas da cachorra Parece os cachorros de barriga quebrada comendo mais Desse povo é o povo que o povo deseja É o povo o povo que o povo deseja E por que é saúde e educação E eles roubam muito mais dessa gente Descante, distante, carente de sabedoria E por que sim Mão atrás dos anjos que eles querem Mão atrás dos anjos que eles querem Meio irmão, minha amiga Não tenha consciencia do que você faz Não dê ouviu a esses Satanás Não derrubido a esses seres satanásicos Que só quer te comer Filada É isso aí, cabeça de boi